E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você fique sempre ciente aqui das novidades do canal. No vídeo de hoje eu venho falar sobre esse quadrinho aqui, que é a Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona, escrita e desenhada pela Jill Thompson. Esse quadrinho foi lançado pela editora Panini em 2019 e é no formato de luxo, mais luxuoso. Com capa dura, verniz aplicado, papel cocher, toda colorida. Mas poucos extras, tem poucos extras, mas tem. E aqui nós temos uma nova origem para a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem sua origem recontada, mais uma vez. E eu acredito que isso tenha sido pensado principalmente para as novas gerações e para um público mais jovem. O que eu tenho a dizer dessa história é que eu gostei bastante, mas eu tenho aqui minhas ressalvas. Vamos lá. Nessa nova origem, você tem os elementos mitológicos, embora eu tenha achado essa questão da mitologia um pouco mais branda nessas histórias. Eu acho que o objetivo era humanizar ainda mais a Mulher Maravilha e isso é perceptível nos esforços para dar características mais humanas a ela. E eu acho que eles ressaltaram principalmente falhas de caráter e não necessariamente qualidades. E, bem, é basicamente o que a gente já meio que conhece, as Amazonas como sendo uma espécie de força de guerra dos deuses e tal. Aí vai contar como elas chegaram até Mísera, vai contar também aquele confronto, aquele conflito com Hércules e seus soldados ali. Só que, de uma forma, como eu disse, mais branda, diferente do que aconteceu nos quadrinhos feitos pelo George Pérez, por exemplo, pós-crise das infinitas terras, onde a situação, o confronto entre Hércules e as Amazonas foi uma coisa muito pesada, muito séria. E aqui também, não deixa de ser sério, mas não tem o mesmo peso, na minha visão, não tem o mesmo peso que tinha na versão do George Pérez. E aí, com relação à Diana, novamente, a Diana como uma espécie de presente dos deuses para as Amazonas, para sua mãe. E aí você vê uma Diana diferente aqui, porque eles focam muito na infância da Diana, seu amadurecimento, adolescência, assim. E aí nós temos a Diana como sendo uma garota mimada, arrogante, orgulhosa. pelas suas características divinas, os presentes que ela recebe dos deuses, mas também pelo fato de ser a filhinha, a filha única, todo mundo bajulava ela ao longo da história, até que ela conhece uma pessoa que não tem essa mesma atitude de estar bajulando ela, e aí ela se sente intrigada, instigada a conquistar o coração daquela pessoa através do que ela conhece, né? Ou seja, bens materiais, presentes, essas coisas que qualquer um se sentiria atraído por ela, por isso, mas não necessariamente de forma verdadeira. E aí, num determinado momento, há um ponto de quebra nessa história aqui, que é uma tragédia que acontece e que faz a Diana mudar um pouco o seu pensamento, e até mesmo as outras Amazonas mudam o modo como enxergam a Diana. Esse final é interessante, é polêmico também, porque tem um certo beijo que acontece aí, que eu acredito que na época do lançamento desse quadrinho deve ter causado algum rebuliço, não sei, mas o que eu acho dessa história, ela é interessante, ela é boa, mas usa elementos batidos, cara, pra poder construir a personagem. Esse lance da tragédia, de acontecer um negócio assim que faz a pessoa mudar, cara, tudo bem, você quer usar isso aí, usa, mas todo mundo usou isso, tá ligado? Na DC, praticamente todo herói perdeu alguém, matou alguém, cometeu um deslize muito grande, e não era isso que eu via na Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Eu tô comparando o negócio, mas eu sei que são épocas e artistas diferentes, mas é porque é o seguinte, a Mulher Maravilha é o mais próximo que nós temos daquele caráter divino, suas aventuras individuais sempre tem isso, só que eu sempre via a chance que os artistas tinham de desenhar a Mulher Maravilha como a chance de fazer um épico grego, só que no mundo atual, ou então no mundo dos mortais, e enaltecendo o poder do feminino. E isso não, assim, pra eu ser bom, pra eu ser digno, pra eu ser heróico, é preciso que aconteça uma tragédia sensacional dessa, uma coisa que mude minha cabeça, as pessoas não podem simplesmente nascer com um bom coração? Essa é a minha pergunta aqui, né? Elas não podem simplesmente nascer com um bom coração, voltadas ao bem, desde o princípio, é isso que era mais ou menos o herói grego, aquele cara que sabia, que fazia o possível pra seguir o caminho do bem, sem necessariamente ter aquelas alavancas, e claro, não quer dizer que ele não vá cometer erros, isso também é ressaltado aqui, e como em qualquer outro quadrinho, sempre acontece de vez em quando, do herói, do mocinho, da mocinha, cometer um erro, e isso não quer dizer que ele não vá cometer erros, mas não são esses erros, necessariamente, que vai mudar a índole de alguém, a índole já é, já existe, cara, você só põe em prática ou não, tá ok? É mais ou menos isso que eu penso, mas era uma característica que eu achava bacana na produção do Jorge Pérez, mas que aqui meio que se perdeu um pouco, acho que ficou muito tempo nesse lance da infância, dessas coisas assim, e, mas, tudo bem, a arte da Jill Thompson é linda, é estilizada, tem cores maravilhosas, eu achei o ponto alto, na verdade, desse quadrinho sendo a arte, e não necessariamente o texto, e, assim, outro ponto que eu tenho que criticar aqui é o caráter menos humano dos deuses, os deuses são caracterizados como umas criaturas bem diferentes e tal, e aí perde um pouco aquele caráter antropocêntrico, antropomórfico, desculpa, perde um pouco o caráter antropomórfico, porque, cara, os deuses gregos, eles praticamente eram seres humanos, só que super poderosos, então, eles eram orgulhosos, eles eram, como eu posso dizer, invejosos, enfim, e até sua aparência, só que aqui a gente vê eles muito mais acima em termos de consciência dos seres humanos, é uma coisa que também me incomodou um pouco, a forma como os deuses gregos foram retratados aqui, o que não acontecia antes, e aí eu estou falando, fazendo essas comparações, mas por quê? Porque eu vejo as inspirações das obras anteriores mais próximas do que é visto na literatura, em cinemas também, em alguns filmes, e já aqui não, aqui eu vejo algo muito mais brando, muito mais próximo do pensamento ocidental e muito mais palatável, então, eu acho que a artista, ela escreveu, no caso do roteiro, ela se preparou para escrever uma história que agradasse aos outros, e não necessariamente que agradasse ela enquanto, não totalmente, eu estou dizendo assim, mas não uma história que ela olhasse assim, cara, eu quero fazer aqui o que eu quero mesmo, não sei se ela teve total liberdade para fazer isso, eu acho que nem teria, no mercado atual as coisas estão bem diferentes. Então, se você nunca leu nada da Mulher Maravilha, está aqui, esse quadrinho eu recomendo para qualquer faixa etária, até uma criancinha pode ler isso aqui, vai achar lindo, maravilhoso, e se ele souber ler, né? E bem, é basicamente isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha, e bora ler quadrinhos.